Música Bem Cultural, da boemia Liberdade na Faixa Libras. Série em cinco programas sobre dois símbolos de Belo Horizonte. A Rua da Bahia e a Praça da Liberdade. A história contada por quem fez e faz parte do cotidiano da cidade. No quarto programa, a Praça da Liberdade e sua história. Marco da nova capital mineira e símbolo do poder republicano. Faixa Libras, neste sábado, 8 da manhã.